Música Olha o cara isso ali, o trilho do trem Todo molhado Ixi, o que é aquilo que ele comeu, o sapo? Olha lá, ixi Olha o trem lindo Vamos sair daí, seu carete, senão o trem vai te pegar Hum Música Temos algumas compras na Amazon e vamos abrir aqui Essas coisas do Amazon vem grudar Ih, essa folha aqui não, essa folha aqui não Tá caindo tudo aqui Eu acho que vocês já vão ter visto esse vídeo Mas o importante é isso aqui Isso aqui é uma bateria para a luzinha que nós temos Será que isso funciona? Vem aqui, Logan, me ajuda A luzinha que a gente usa Xing Ling Que chama Yongnuo Barato, né? Pequenininho aqui, vamos ver se encaixa Não Hum É um pouquinho ruim de colocar Mas acho que é porque é Xing Ling mesmo 3 2 1 Aqui é o botão Errei De novo 3, 2, 1 Essa daqui é a bateria que a gente usava antes Apesar dela ser bem grande Ela demora 40 minutos naquela luz Como a gente demora muito para gravar A gente chega a demorar às vezes 2 horas 3 horas para gravar Dependendo do que é A luzinha não aguentava Então a gente compra aquela lá Que vai direto na tomada E dá para deixar ligado Direto Amém Aplausos Aplausos A apresentação acabou, mas a festinha está continuando Como eu me apresentei aqui, eu ganhei algumas coisinhas aqui para comer no Matsuri Konomiyaki, yakitori, que é espetinho O que é isso? Imagawa-yaki Imagawa-yaki Manju Eu escrevi em Jokata Nomi-monome Vamos pegar aqui Vamos comer, comer Já vai comendo esse aqui que vai derreter Aplausos 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 Esse aqui é um... Um pouquinho azedo Mas é só um pouquinho Então eu vou mostrar pra vocês que dá pra comer Sem fazer careta Uma delícia Música Música